Mandei fazer uma canoa Preto e uma mesclaz Dois remunhos de guardão E o vale de onde vai sair Lua por pés Uma roupa Jogo na água Pode parar E uma tela de cachorro O mareio em Acaiçá A sua especialidade Correanta e capivar Ai, ai, ai Só os cachorros no rastro arrebentam Lua por pés Então também Essa O caçador Foi feito aqui Também só dois versos Para não ficar muito extenso o vídeo Vou aproveitar mais Para falar Da introdução Então a introdução A gente começa aqui Tocando na segunda casa E vai arrastar Até a casa sete Quando chegou na casa sete A gente toca mais três vezes Pronto Ai vai ficar fácil Só cuidar Para não tocar nem a mais Nem a menos Aí agora Daqui para frente Fica bem facilzinho 5, 7 5, 7 Tanto na terceira corda Quanto na segunda Então puxei até aqui Toquei três vezes 5, 7 5, 7 E ai eu vou tocar Duas cordas aqui embaixo Ao mesmo tempo Quando chegar no 4, 5 Quando cheguei no 4, 5 Eu vou arrastar Até o 9, 10 Então vamos lá Essa primeira parte inteira Bem lentinha Cheguei aqui no 9, 10 Agora eu vou voltar 7, 9 5, 7 4, 5 2, 4 Mudei de pares agora Casa 5 no terceiro e segundo par 3 e 4 1 e 2 Solto Mesmo par ainda Agora mudou Agora 1 e 2 aqui No terceiro e quarto par E ai toco 3 para baixo Então bem lentinho agora Vamos lá Aí eu vou sair no ritmo da música Que é o corta jaca Então é Para baixo Aí a segunda para baixo Tenta arriscar assim Subiu E desceu e abafou Quando ele faz eu na canoa O corte O corte O corte E a máscara Pois é Música E o corte 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 Aqui vai ter um esqueminha Na 8 e 9 Então 7 8 e 9 Aí agora eu desço Para o terceiro e segundo par Na casa 7 Então foram as primeiras 3 notas Agora ainda fico no terceiro e segundo par Só que agora na 8 e 9 No terceiro e segundo par Volto para a casa 7 Ainda no terceiro e segundo par Aqui eu mudei de paz de novo 8 e 9 O 8 na terceira 9 na segunda Vamos fazer até ali Para não se perder E para finalizar Eu volto no terceiro e segundo par Na casa 7 Venho Subo um par cada um Fico no terceiro par Na casa 8 Segundo par Na casa 9 E termino no terceiro e quarto par Na casa 7 Faço aqui uma marcaçãozinha Para terminar o arranjo E aí volto no ciclo 7 Então um lentinho Então um lentinho E aí 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 E aí